Você sabe o iceberg? Você sabe o que é o iceberg? Você sabe o que é o iceberg? É o que é o iceberg. Cinco anos depois de Trance, um filme perturbador sobre o tráfico de mulheres e imigração, a realizadora portuguesa Teresa Vila Verde apresenta a sua mais recente obra, Cisne, um filme com estreia nas salas portuguesas a 8 de setembro, com Beatriz Batarda e Miguel Nunes nos papéis principais. Em Cisne conta-se a história de Vera, uma cantora em digressão por Lisboa. Aqui conhece Pablo, um jovem rapaz, sem família e com um passado misterioso, que passará a ser seu assistente e que faz de tudo para proteger um miúdo desorientado, Alce. Um enredo que se desenrola a partir das vidas destas personagens num encontro de três gerações que atravessam momentos difíceis nas suas vidas. Uma ideia da realizadora, produtora e argumentista Teresa Vila Verde em cruzar mundos distintos, deixando ao critério de cada espectador a decisão de escolher qual das personagens é o verdadeiro Cisne desta história. Teresa Vila Verde iniciou a sua carreira há precisamente 20 anos, em 1991, com Idade Maior, um filme que antecedeu a realização de três irmãos, ambos distinguidos em vários festivais de cinema. Foi, no entanto, com Os Mutantes, de 98, que Teresa Vila Verde conseguiu a merecida visibilidade internacional, que prosseguiu com o transe e que levou Cisne, o mais recente filme, ao Festival de Veneza, antes de estrear nas nossas salas. Cisne, em estreia nas salas portuguesas a 8 de setembro, um filme que conta com banda sonora a cargo de nomes, como Chico Buarque, John Cage ou Keitano Veloso, e que, segundo a própria realizadora, é a sua única obra com final feliz.